Fala galera do canal Sprint Final, tudo bem com vocês? Beleza? Hoje eu fiz a corrida insana, chovendo um pouquinho aqui em Curitiba, o que já é comum e eu vou mostrar agora como é que ficou essa corrida muito legal, muito bacana que a gente se diverte muito e vale muito a pena você trazer a sua família o ano que vem. Confira lá! Música Então vamos começar a prova insana, quem está animado levando a manhã? Muita animação está espetacular Vamos lá começar a corrida insana, vamos ver qual é isso aí, não sei como é que vai ser subir com essa câmera aqui não sei, vamos lá, vamos cantar, vamos sair daqui sujo, vamos lá, vamos curtir Com licença É que ela não sabe o que está escrito Ah, não sabe? Ela não sabe o que está escrito, mas eu dei um abraço dela Vai começar Eita mais Covid-19 Acrediu Toma Eita mais Alô Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto